FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE É que ela quer novinha Desce até o chão com esse bronzinho de fitinha Que mulherão, balança essa bunda novinha Não para não, junto com suas amiguinha Curtiu o pancadão Na via do TikTok o desafio foi lançado Na via do TikTok o desafio foi lançado Capelão batendo na bunda, bunda, bunda Bate nuca Capelão batendo na bunda, bunda Bate nuca Capelão batendo na bunda, com seus amiguinhos Capelão batendo na bunda, com ele na bunda, com seu光 de nations Capelão batendo na bunda, com seugeis Apeto na bunda, com seu magro ... Capelão batendo na bunda América